Falando nisso, está de volta e a gente vai fazer uma paradinha, o nosso bate-papo. Aliás, o nosso entrevistado daqui a pouco, também junto com a Lu, falou assim, eu já peguei cartão porque eu quero fazer foto de depilação, vou dormir 10 minutos a mais, só para poder ficar tranquilo, né, com a barbinha, não tem mais problema de barbinha. Mas agora a gente vai conferir os destaques do Bande Cidade, segunda edição. E quem fala com a gente é ela, Rosemara Silva, lá de Itaubaté, Rose, as notícias de hoje à noite, minha linda. Oi, Solange, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Uma das reportagens desta noite vai mostrar uma contradição nas leis municipais aqui de Itaubaté. Essa semana a administração municipal mandou retirar todos os cartazes de protesto contra o atual momento da política em que a cidade vem passando, alegando que a lei proíbe a colocação de qualquer cartaz em espaços públicos, como postes, por exemplo. Mas na prática, não é bem isso que se vê pela cidade, principalmente no centro. No último fim de semana, um motoqueiro morreu depois de se envolver em um acidente de trânsito na Via Dutra, vítima da irresponsabilidade de um condutor que dirigia embriagado. E uma outra reportagem vai mostrar que mesmo após três anos em vigência, a lei seca parece que não está sendo levada muito a sério ainda por algumas pessoas. E uma outra reportagem vai explicar o que acontece na política de Itaubaté após a sessão desta sexta-feira na Câmara de Vereadores. Se o prefeito for cassado, quem assume imediatamente é a vice Vera Saba. Mas será que há algum recurso jurídico que pode manter o prefeito no cargo em caso de uma cassação? Bom, a resposta você acompanha então a partir de 15 para 7 da noite no Banho de Cidade, segunda edição. Solange. Muito obrigada, Lu. Bom, eu estou aqui, cheguei, o Guilherme me pegou, cheguei aqui depois do Banho de Cidade, porque domingo, Dia dos Pais, né, está chegando e você sabe que você pode comprar, de repente, tem vários presentes, tem presente caro, tem presente bom, mas você pode comprar um presente diferente, um presente com preço ótimo, você deixa o seu pai super alegre, super divertido e ajuda muita gente. Quem vai falar sobre esses presentes, que eu mostrei já duas camisetas, nosso querido amigo José Luiz Nunes, que faz parte, é secretário das Relações do Trabalho de São José dos Campos, mas faz parte da Caritas de Ocesana, né, Zé? Prazer estar aqui com vocês de novo, isso, faço parte da diretoria, coordeno a parte de projetos, a gente veio trazer aí uma novidade, você que sempre nos apoia aí nas nossas iniciativas. Imagina. Trouxemos aí para você, primeira mão, mostrar para os seus telespectadores. Olha que fantástico, Zé, super pai, esse meu pai é demais, tem as canequinhas, eu vou pedir para o Gui, daqui a pouquinho, Fê, se você puder, fechar bem nas canequinhas, que são fantásticas também essas canetas, as canecas, né, apresentar seu especial para o pai. Agora, é uma iniciativa, Zé, que as pessoas que compram, né, elas estão pagando um preço legal e esse dinheiro, muitas vezes, principalmente no país, a gente fala assim, no Brasil, esse dinheiro vai para onde, né, as canecas, as canequinhas. É, então, eu acho que você frisou bem, é uma maneira que a gente tem para sustentar os nossos projetos. Hoje em dia, sustentar projeto social é uma tarefa difícil, Então, nós temos que ter criatividade. Então, os nossos voluntários criaram essa linha de produtos, de camisetas, de canecas, a gente chama de linha solidariedade, para você dar um presente importante para o seu pai, para o seu amigo, que tem várias linhas, mas também ajudar um projeto social, como o dos moradores de rua ou das mulheres que trabalham com cursos profissionais e assim por diante. E é muito legal. E o Zé trouxe aqui um folderzinho mostrando parte desse trabalho, o telefone está na sua tela o tempo todo. Tem umas coisas, sofás, cama, mesa, armário, guarda-roupa, brechó de roupa, olha que coisa legal. Quer dizer, é um espaço que a gente pode encontrar de tudo, Zé? Isso, isso faz parte do nosso projeto. Parte desses materiais, a gente até falou uma outra vez aqui, vai direto para as famílias carentes, que às vezes perde tudo numa situação de emergência, mas uma parte é utilizada para fazer uma venda social, para que a gente possa tocar os demais projetos. Volto a dizer, hoje não é uma tarefa fácil você tocar projeto social. Tem que ter uma entrada. Então, a gente achou que dessa maneira é uma maneira tranquila, que todo mundo pode participar, pode nos ajudar. E, enfim, a partir dessa sustentabilidade, a gente tem bons projetos na sociedade. E é fantástico, né? Agora, o pessoal em casa fala assim, mas eu quero comprar caneca, eu quero comprar camiseta, eu só ligo lá, como é que faz? Tem um telefone aí na telinha que a gente já colocou. Tem esse telefone que está na tela, agora nós temos os nossos amigos. Por exemplo, as padarias Flor de Pê, principalmente a padaria Flor de Pê lá no parque, mandar um abraço para o Fernando, assiste sempre o seu programa. Então, nós temos exposições nesses locais, na Conveniência Chaparral, na padaria Benfica lá no Jardim Satélite e na própria loja. As pessoas podem ligar, podem entrar em contato, a gente dá um jeito de fazer chegar esse presente até ela. Olha que fantástico. Então, vale a pena você presentear o seu pai, e mais do que isso, você está presenteando a vida e o coração de quem precisa da sua ajuda. José Luiz, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui, parabenizar por esse trabalho, porque o povo lá na redação já está todo mundo babando. O César falou, vou dar um beijo para o meu pai, já vou comprar uma camiseta aqui. Está ótimo, eu agradeço você de novo. Agora, obrigada, viu? Você estava falando que já pegou o cartãozinho aí para foto da depilação, né? Inclusive, os meus amigos, né? Já está tudo aqui guardadinho aqui, ó. Já já avisou. Guardei aqui alguns, contadinho um para cada amigo. E nós vamos fazer uma visita, sim, com certeza. Está vendo só, porque irrita acordar muito cedo para fazer barba, né? Nossa, tem dia que parece que está passando caco de vidro no rosto. Está vendo? Aí acaba com esse problema. Aproveitar também a oportunidade e mandar um abraço para minha filha, Bruna Fernanda. Está fazendo aniversário hoje. Bruna, que Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. José, obrigada mais uma vez. Conte sempre falando nisso. Fica ligado que tem mais papo sobre fotodepilação aqui. Pode deixar. E a gente estava perguntando para a Lu, quais os efeitos colaterais que, de repente, a pessoa pode sentir? Às vezes ela sai e fala assim, ai, coçou, deu alergia. Pode acontecer alguma coisa nesse sentido, Lu? É, alergia, coçar, sim, não. Mas se não for aplicado por pessoas autorizadas, pessoas capacitadas, treinadas. Hoje, a sociedade brasileira de laser e o Crefito autoriza médicos e fisioterapeutas a aplicarem a técnica e manutenção constante do aparelho. Senão, você pode correr o risco de manchas e queimaduras e bolhas. Então, uma pessoa que faz com uma pessoa não habilitada, um cliente chega lá numa clínica não habilitada, com equipamento que não está calibrado, com uma lâmpada adequada, com uma sala, com uma estrutura, bem higienizado, asséptico, para não ter risco nenhum. Porque não é invasivo, mas ele é calor, então, pode agredir a pele se for usado com uma má técnica, uma intensidade errada. Então, pode manchar, pode queimar, dar bolhas, mas outros sintomas não. Agora, está aí a importância de você escolher o local ideal de responsabilidade, a gente está com espaço novo aqui justamente por essa responsabilidade profissional e uma fisioterapeuta que é habilitada para aplicar a fotodepilação. Porque está cheio de salão aí, não só em São José, mas em toda a região, cheio de plaquinha fazendo propaganda de fotodepilação. Esteticista, eu amo as esteticistas, mas cada macaco tem seu gás. Exatamente. Pode ser perigoso uma pessoa não habilitada. Pode, é porque ele não vai saber, às vezes, a forma de aplicação, fazer uma boa avaliação da qualidade daquela pele, a intensidade certa para a cor da pele, a qualidade certa daquele pelo e causar algum problema nessa pele. A gente recebeu uma perguntinha aí, pela produção, ligaram e deixaram a perguntinha, é de um homem negro, ele disse que tem bastante pelo e o especialista. Os pelos são muito enrolados, se isso atrapalha para fazer a fotodepilação. Não, não, porque o pelo, ele tem que estar para fora, independente dele já estar liso ou estar enrolado, ele tem que estar aparente. Porque, como eu falei, é a melanina que vai absorver essa luz, é o pigmento que dá a cor. Então, independente dele ser enrolado ou liso, ele vai absorver a luz. Não tem problema nenhum? Não tem problema. Ok. Lu, eu amei de paixão, quero vocês todo mês aqui. Ah, eu que agradeço, de verdade. Para a gente dar dicas de beleza aí para o pessoal de casa e salvar a nossa pele. Ah, e tem bastante coisa para a gente fazer. Obrigada, minha linda. Bom, falando nisso, vai ficando por aqui. Você não pode se esquecer, porque é toda quinta-feira que a gente aprende a ficar ainda mais bonita, com espaço e nova. Bom, e amanhã o bicho vai pegar. O bicho vai pegar aquilo falando nisso. Terminando a semana especial dos homens, a gente vai falar sobre a saúde sexual dos homens, entendeu? Quando é que causa impotência o que eles mais gostam e o que elas fazem que eles detestam? A gente se vê amanhã. Fiquem com Deus, uma santa iluminada quinta-feira. Até lá, então. Não perca as principais notícias da nossa região no Bande Cidade, segunda edição, às 15 para 7 da noite. Ainda hoje, às 10 para meia-noite, Danilo Gentili, em Agora é Tarde.